Sete mulheres dançavam abraçadas num churrasco no interior da Bahia. A alegria virou desespero. Aqui na região, dois casos foram registrados na última semana. As fotos mostram uma mulher dentro de uma cisterna seca. Junto a ela, o cachorro de estimação. A vítima estava consciente com dores na lombar e não conseguia se mexer. O corpo de bombeiros fez o resgate e todos passam bem. No dia seguinte, outra situação idêntica terminou com a morte de uma mulher. Era por volta de seis horas da tarde do último sábado, aqui no Jardim Imperial 2, em Trindade, quando a Lucirleia, de 28 anos, estava correndo pelo quintal juntamente com o marido, atrás de um frango. Essa família cria galinhas e naquele momento ela passou por cima de uma cisterna que não resistiu o peso dela e acabou cedendo. A mulher caiu numa profundidade de 15 metros. De imediato, o marido ligou para o corpo de bombeiros. Os homens estiveram aqui, só que quando eles tiveram acesso, a mulher já estava morta. A família foi para o interior de Goiás para poder velar o corpo dessa mulher. A casa está trancada. Mas essa situação não foi uma situação recorrente. Segundo dados do corpo de bombeiros, somente em 2022, eles receberam 33 chamados para resgate nessa modalidade. Só este ano, o corpo de bombeiros realizou quase 600 resgates envolvendo animais em poços e brejos do Estado. As técnicas de resgate são parecidas. Por isso, a reciclagem por meio da simulação é tão importante. O indicado é sinalizar a fossa, a cisterna, o fosso, o poço, enfim, sinalizar de alguma forma e também colocar um tampão de ferro. E em casos de acidente, quem perceber que algo aconteceu, tem que ligar de imediato para o corpo de bombeiros e não tentar salvar a pessoa. Segundo, é necessário você manter a calma, porque lá dentro, com o equilíbrio emocional, você consegue resistir ainda mais. E para saber como é essa sensação, estou participando agora de um treinamento aqui no 15º Batalhão em Trindade, para a gente entender como funciona. Procedimento padrão, aqui no caso do acidente, a pessoa não estaria com isso. Mas como é um treinamento, vamos colocar esse material, né? Exatamente, né? Vamos fazer essa descida de você, vai ser a vítima, de maneira bem tranquila, bem segura. A gente vai utilizar aqui um cinto de segurança de duas pontas e vamos descer com calma aí a nossa querida repórter aí. Vamos lá então. E eu estou aqui no fundo do poço, difícil me concentrar, difícil me acalmar. É uma situação bem tensa, por mais que eu saiba que é um treinamento do corpo de bombeiros. É uma situação que não tem saída, literalmente no fundo do poço mesmo, e aguardando aí o socorro do corpo de bombeiros. Aqui eu tenho sorte que o poço é seco, né? Mas poderia ter água, poderia ter outras coisas, mas está bem confortável para mim. Mas eu quero sair daqui. Jaqueline, calma, tudo bem? Tudo jóia. Eu sou o soldado dos reis do corpo de bombeiros militar, estou descendo para te ajudar. Vítima no sistema. Aqui a vítima está no sistema, a gente vai fazer conferência do material, sempre faz, né? Mosquetões travados. Vítima presa, está ok para a gente subir. Ok, pode subir. Pode sentar, você senta. Pode sentar. Isso. Gente, eu estou bastante suada. Graças a Deus deu tudo certo. E parabéns aí ao corpo de bombeiros por esse trabalho magnífico, brilhante, de resgate de vida. Parabéns para todos vocês. Parabéns para todos vocês. Parabéns para todos vocês. Parabéns para todos vocês. Obrigado.